Estou aqui nesta formação de marketing digital para punir aquilo que eu uso e agradável. São finalmente já conhecidas pela área de TI e é sempre bom ter conhecimentos de alguém que já trabalha na área profissional, com grande experiência na área. E tanto parabéns ao Vasco Marketing por essa experiência, por essa iniciativa e os seus parceiros. E convido aqui as empresas, as PMEs, para que se unam, que se juntem a esta iniciativa. E convido os seus técnicos também para que possam ter mais conhecimento na área e muito importante.